As ações de cidadania, saúde, lazer e cultura passam novamente a ser oferecidas à população da região e Tubarão. Isso com a realização no próximo sábado do primeiro Dia D de 2011, promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Tubarão. O evento será marcado pela entrega do troféu Estrela Solidária, que contempla entidades e pessoas em reconhecimento às participações durante o ano de 2010. O Dia D tem o apoio do SESC, Prefeitura de Tubarão, Assite, Sindilojas, Secontu, Tractebel, Afubra e Queeres. O evento acontece das 9h às 5h da tarde, mesmo horário de funcionamento do comércio de Tubarão. O Dia D segue mantendo o foco na prestação de serviços gratuitos à população. O lema deste Dia D é em homenagem às mulheres.